O diretor-presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna declarou que a empresa poderá ser privatizada no futuro desde que seja de interesse da União Entretanto, seguindo ele, uma venda faria pouca diferença em sua operação considerando suas atuais regras de governança Abre aspas Se uma empresa privada ou estatal como ela funciona hoje a diferença é muito pequena, fecha aspas Disse aí Silva e Luna O executivo acrescentou que a redução no número de estatais é uma tendência global, segundo ele e que a desestatização da Petrobras reduziria o recebimento de dividendos pelo governo Abre aspas A Petrobras tem um sistema de governança e conformidade que dificilmente seria alterado Poderia ser privatizada? Sim, essa é uma tendência no mundo Diminuir as estatais Fecha aspas Adicionou aí Silva e Luna O general Silva, também Silva e Luna confirmou ainda que o novo plano de negócios da Petrobras que será divulgado na quinta-feira ou seja, amanhã manterá o foco no pré-sal confirmando a reportagem da Reuters publicada aí na semana passada Éа A Obrigado.